Todas com a paz do Senhor Amém Poderia ir fora já, né? Fora de cheiros, né? Então a presença do Pai está forte nesse lugar Queria primeiramente conhecer a pastora Bárbara, né? Que Deus colocou no coração desse projeto Cada uma desse ministério Cada uma que aqui veio, né? Que Deus possa abençoar cada uma ricamente É derramar as bênçãos do céu Bênçãos que possa Deus Aquilo que você, que eu vou pegar a sua perseverança Mesmo quando as coisas estão erradas Não desista Firme Que Deus é com cada uma Entendeu, meus irmãos? Deus vai abrir a porta Não sei que área que é Se é financeira, se é o marido do trabalho Se é filho Se é único ser Que é engravidar Se é salvo no tipo de corpo Deus vai ser um salvo O salvo gigante De serra E o abrigado O abrigado O abrigado É exaltado É Vamos abrir E no primeiro Samuel Capítulo 2 Versículo 20 Todo mundo conhece a história de Ana Que era uma mulher que tinha seu ventre seco Era casada no Eucano Mas pernita Zobava na cara dela Por ela ser estéril Muitas das vezes Muitas das vezes A gente Né Somos afrontadas Por Né Falar Você é crente Meia boca Seu filho não vai ter jeito Seu marido não vai se converter Sua família não presta Não vai se converter Filho dando trabalho Muitos aqui As vezes assim Me conhecem Sabe Que eu sou prova viva disso Né Eu vou contar um pouco Vou ler aqui um versículo Você breve Porque Né Aquilo que Deus fez na minha vida Então Vamos lá Sucedeu Que passava algum tempo Ana concebeu E teve um filho E chamou o seu nome Samuel Porque dizia Ela Tenho pedido ao Senhor Até aí né Eu vou entrar agora no meu testemunho Né Vou contar um pouquinho Da minha história Desde quando eu era Opa Pequenininha Muitos não sabem Quando a pastora me fez o convite Eu ouvi a voz Vai suave Perseverança Ao tema E você vai falar O teu testemunho Eu corri Na rara Hoje eu corri Mas chega uma hora Quando você correr Né Deus fala Vai O seu testemunho Vai ser para edificar Muitas famílias Mulheres Eu quero falar um pouquinho De quando eu era criança Né Aos três anos Minha mãe tentou tirar Minha vida Né Por motivos assim Né Eu não julgo ela hoje De ser madura Ela só deu aquilo que ela tinha Não tinha amor Não tinha Não teve amor dos pais Meu pai dava muito trabalho Espancava ela Espancava minha irmã E eu sou chefe Do meu pai Então acho que ela via Do meu pai Via eu E meu pai falou Né Eu perdoei ela Não tem marco Um dos segredos É não Colocar o passado Quem vive de passado No museu É o diabo Se alimenta Da sua dor Da sua angústia Porque quando você vai Lá no passado Você chora Você fica depressiva Você se sente derrotada E Deus não chamou a gente Para ser derrotada Por mais que a fé Nós temos que ser mais Que a gente não é fácil Falar é fácil Não é fácil Mas Não tem como Ir para a esquerda Ir para a direita Nem para a direita É seguir a gente Mesmo quando as lutas Vem Perceberem Que a vitória vem Então minha mãe Aos três anos Tentou tirar minha vida Né Era pequenininha Ela não é Aí foi E Deus me guardou E muitas vezes Eu falava Nossa Que mãe é essa Chegava Para que colocou Eu no mundo Sabe Quando você fica Bem confusa Não me deu amor Não me deu carinho Passou Aos doze anos Meu pai era um alfólatra Né Ele era igual o pai Só que quando ele bebia Ele batia Batia Quebrava as coisas Falava de ofensa Eu perdi meu pai Com doze anos De gato Que era meu herói Eu era muito apegada Com ele Eu me rebotei Contra a minha mãe Né Que eu falava Para ela Tipo assim Você que matou Então eu estou aprendendo A cara Porque uns traços É umas pedras Que coloca na gente Que vai formando O nosso caráculo O nosso sofrimento Mas Deus coloca As pessoas maravilhosas Mas não é assim Tira isso Né Pastora Que conhece Que eu era geniosa E eu mesmo Eu se rascando Eu não cedia Mas hoje Né Aí meu pai faleceu Aí eu tinha dezesseis anos Eu conheci o Emerson Tudo careca Eu só queria Tipo namorado Para me dar carinho Atenção Eu me apeguei Minha cunhada Para a quetóloga Sofrimento Minha sobra Falava Larga desse traste Não por mal Porque o que ela sofreu Com o marido dela Teria meu pai A pular Porque você é louva Você é a curva Outra pessoa Ele vai judiar Sofrer ser Aí eu queria pegar Na família Na minha cunhada Na minha sogra Muitas vezes Tinha churrasco Eu na vela Do livro Cadê o Tareca? Não estava Estava o roteiro Ou com as minhas águas Não foi uma Não foi outra Então foi várias Traição Mas Érica Ele já me bateu Uma vez Agora eu vou pegar A rosa Chata Né? Hoje eu entendo Que eu só queria carinho Então Ele não era maduro Ele era menino Vamos ter falado Com facilidade Eu sei que hoje Eu estou curada Todo inverno Eu estou aqui Para transitar Aquilo que as vezes Que você tem É de dentro Você tem que ir Vou para fora Para ver isso curado As vezes as pessoas Te feriam Mãe Pai Filho Não é por mal É menino Não teve aquele Vai te tracar Uma pedra Piada Que vai te machucar Fazer um curado As vezes a outra Criação que a pessoa Te traz traumas Então tudo Tem o seu tempinho De ter maturidade Né? De crescer Eu namorei Sete anos e meio Eu namorei Ele não Né? Mas hoje Eu posso falar Que a perseverança Eu olhava No meu espelho Eu falava E eu não aceito isso E chorava Sabe quando você Chora Aquela dor Aquela angústia Teve uma vez Que eu dei Que queria se matar Eu falei Para a minha sonha Ela falou Queria Vergonha Na sua cara Você é bonita Vai se matar Por causa de homem Ela falou Mas eu só queria Atenção Sabe o que? Eu não tive Para a minha mãe Teve amor Com a bombom Depois Com o meu pai Aí eu vi As minhas amiguinhas Com o pai Ela não achava Tão lindo Sabe? Abraçava Saia Ficava admirando Eu acho bonito Né? O amor Mas eu não tive isso Né? E com ele também Como nós estávamos Nós dois Era uma coisa Chegaram os amigos Olha o pato de cerveja Olha o pato Olha o pato de cerveja Olha o pato de cerveja Olha o pato de cerveja Aí tinha as begaiatas E por muitas das vezes Mesmo ele saiu Não me arrumava Pegava o ciclo lá E estava lá Esperando ter de bonitinho A gelose Olha o que eu não me via Parecia que eu estava Vendo demônio Chegaram com aquela Vida Que você estava fazendo Me humilhava Estou lá quieta Aguentava Muitas das vezes E às vezes Algumas razões Eu sabia Porque Como Deus é omiciente Ele já viu Ele já viu tudo Né Vindo com medo Ele já viu tudo Aí hoje Ele não falou de Deus Para mim Para mim Para mim Para mim Era só me perceber A vida Mas hoje eu posso falar Tem as migas Isso é normal As migas de marido Aquelas coisas Hoje eu posso falar Eu sou a prova Eu tenho um casamento Uma família Bem-se Quem conhece Vai fazer 13 anos Que ele se converteu Ele mudou Da área A vida É um excelente pai Um excelente homem Trabalhador Cuida de mim Cuida da vida Se eu tivesse Olha o que é Os prontos de Deus Se a minha mãe Tivesse seifado A minha vida Eu não estaria aqui Do meu pai Eu também Não estaria aqui Do Emerson Se eu tivesse tirado A minha própria vida Com as minhas mãos Primeiramente Eu não teria Uma família Abençoada Eu não teria Uma filha Abençoada E hoje O que eu vivo Eu só tenho Gratidão A Deus Pela minha casa Pelo meu lar Por cada dia Eu estou permitindo Deus trabalhar Na minha vida E a maturidade Porque é cada dia É um degrazinho Um degrazinho É isso que eu queria falar Eu não sei O que você está Pedindo para Deus Como eu falei Ele vai trazer Mas a perseverança A perseverança Significa Alcançar meu objetivo Mesmo com derrota Ou com fracassos O que eu quero dizer Mesmo com Não é aquela coisa O que mais você quer Aquilo mais vai errar Não existir E não se afastar Dos carros do Senhor Eu também me afastei Porque Parece que é pior Você come um pouco De água É perseverar Chorando Vai arrastando Pede ajuda Vai juntinho Ali Sempre que é alguém Que você tem mais afinidade Que você quer chorar Ou entrar os seus problemas Então é isso que eu queria dizer E agradecer a oportunidade Então vamos lá Fazer uma oração Vai em nome de Jesus Eu quero colocar meu Pai Cada vez Que saiu dos seus lados Que saiu dos seus lados Que deixou a sua família Para estar aqui O Senhor possa Refriguir meu Pai É dez vezes mais A vida de cada irmã Que é quem está Na vida meu Pai Que é um casamento Que o Senhor possa levar a bênção Se é na vida financeira Que possa levar a bênção Se é na vida espiritual Meu Pai Que o Senhor possa derramar Os seus dons Os seus santos espíritos Que possa trazer refrigério Trazer paz Livramentos Que elas possam ter uma semana Abençoada Meu Pai Que essa palavra meu Pai Venha gerar semente Os corações e lutelas Que possa meu Pai Trazer também paciência Trazer amor Trazer meu Pai Que é congelo meu Pai Em nome de Jesus